Ué, em plena luz do dia, meu irmão, os caras vão, olha, daqui uns dias eu vou relatar que o cara tá levando um muro, né, caixa d'água já levou, caixa d'água a gente já mostrou aqui no programa, repara, aí o cara sai com um portão na cabeça e não é parado por uma viatura da polícia, repara que cara de pau, bicho, estão levando tudo, hidrômetro, numeração da casa, portão, Então, nosso repórter Renato Barros está ao vivo no local e traz os detalhes pra gente. Renato, muito boa tarde, hein? Oi, Renan, boa tarde, boa tarde pra você, né, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral desta quarta-feira. Olha essa imagem que o Eric Nascimento tá mostrando aqui, ele tá chegando com a câmera bem, é, bem direcionado, né, essa aí é uma câmera da Secretaria de Defesa Social. Essa câmera tá na esquina aqui da Rua dos Craveiros, na Campina do Barreto, onde esse furto foi registrado. Agora, vamos chegar aqui. Por que que a gente tá fazendo a imagem dessa câmera aqui? Sei que a criançada tá brincando, mas o assunto é sério, tá, gente? A câmera tá ali e sabe onde é que foi que aconteceu esse furto durante a madrugada? Olha só, aqui, nessa casa. E aí eu queria saber se aquela câmera, ela não registrou essa situação que aconteceu por volta das 2h40 da madrugada. A gente observa aqui que tem esse alumínio, né, que tá retorcida, é uma casa que tá fechada, né, tá desocupada nesse momento, porque ela está à venda. Esse imóvel está à venda. E aí, durante a madrugada, esse homem chegou aqui no local, começou a forçar, utilizou o pé em alguns momentos pra forçar mesmo, pra poder arrancar esse portão, né, de alumínio, até que em um momento ele consegue arrancar, coloca na cabeça e vai embora. A polícia militar chegou a ser chamada. E aí chegou cerca de 10 a 15 minutos depois que esse homem foi embora. Mas, fugiu. O homem simplesmente foi embora. E acredito, Jernan, que como a polícia apareceu aqui, isso pode ter espantado, porque olha só, tem outro portão aqui, o maior, que é o portão da garagem de veículos também, que você observa que é um material que certamente seria também um objeto de furto. Vamos chegar nos moradores aqui da Rua dos Craveiros, pra gente poder ouvir, né, a palavra deles, pra eles falarem um pouquinho a respeito desse assunto. Primeiro eu vou chegar aqui, na Dona Neta, ela é conhecida como Dona Neta, aqui na comunidade, que é a Dona Marinete Maria da Silva. Venha cá, Dona Marinete, conversar com a gente rapidinho, a gente percebe que ela mora muito perto de onde aconteceu essa situação. Durante a madrugada é óbvio que a senhora não vai ser policial de querer espantar o ladrão, mas a senhora ouviu o barulho durante a madrugada? Ouviu o barulho, somente. Não saí porque teve medo, né? Pronto, só ouviu o barulho. Um barulho muito grande, batida. Foi batida, batendo. Mas porque o pessoal daqui da rua vai colocar um outro portão aqui pra evitar que ocorram novas invasões, pelo menos por enquanto. Eu volto com você, Gernando. Ok, Renato, eu volto já já com você. Cara, isso tá se tornando um moda, bicho. A gente tá mostrando direto, constantemente aqui, o povo levando caixa d'água na cabeça, levando o portão. Repare, eu até oriento o dono da casa aqui a dar uma chegadinha lá, porque os moradores estão providenciando de uma forma assim. Claro, é muito precário, é uma madeira ali pra tentar fechar, pra os bandidos não entrarem e roubarem janelas, o portão da garagem também. Coloca um portãozinho lá, se der pra colocar um pitbull com aqueles dentro, tudo amoladinho, olha. Quando o cara... Tchá, 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 que o pitbull fica quieto. Pitbull não é cachorro tá latindo, não, ele fica só aqui, ó. Paradinho lá. Quando o cara pegar o portão assim que fizer, tchá, arrancar, aí ele aqui na canela. Receba, receba, né, parece o louvor de pedeiro, receba, tchá, aí pua, arranca a canela, pronto. Resolve o problema. É ou não é? Receba, bandido desgraçado. Meu Deus do céu.